Salve, salve, rapaziadinha! Tudo certo com vocês? Charlie Santos na voz. Mano, o vídeo de hoje é uma reação, tá ligado? A o trampo do Valhalla e Dez do Infinito Fit a Escoto, tá ligado? Acho que é uma banda do EP Ecstasy. Vou estar reagindo aqui, dando a minha opinião a ver esse videoclipe, mas antes, mano, o que eu vou pedir pra vocês que estão assistindo? Vai no primeiro link da descrição e comenta Vim pelo Charlie Santos, tá ligado? Comenta Vim pelo Charlie Santos, deixa um like lá no vídeo. Vai custar 15 segundos, eu acho, da vida de vocês, mano. Faz essa mão pra nós, beleza? Vai estar ajudando muito o meu corre e o corre dos humanos, beleza? Faz essa força aí. E vamos pra cima de reação. 3, 2, 1 e play! Ó, o beat mais melódico, deve ser uma love song, né, mano? Manda pra elas! É os guris. Preocupadão, hein? Deve ter a ver com mulher, sempre tem. Jogando playzinho, aquele delay. É os guris. Ah, está aí, tô nervosão, mano. Ela marcou comigo às 3 e meia e ainda não apareceu. Será que ela vem mesmo? E aí, mano, relaxa. Ela vai sim. Ela parece ser firmesa. Cara, aí vem eu mesmo. Depois falo contigo, é nóis. Irado. 10 infinito. Agora vai entrar o som. Caralho, é o Drake? Se eu me perco, ela me encontra Perco as contas de quantas noites fiquei acordada Mas isso nem desaponta Vem meus erros e nem desconta Mas em ninguém eu tô chapado Então aumenta o BPM Ela me chamou na DM E desenrolamo o horário Se eu te vejo a perna trema Igual quando eu vejo a sirene Caminhando pro meu lado Fire na mão de baunilha Mas eu quero uma com o sabor da tua pele Minhas mãos deslizando na tua virilha E no rádio tocando naquela canela Minha mulher maravilha Teu super poder é quando me enlouquece Essa daqui é nossa trilha Igual uma tabela do Cristiano com o Messi Referência pro futebol, não? Estou torcendo por nós Melhor assim, tudo bem Casais que querem ser o casal do ano Vão ter que disputar o título no ano que vem Gastou, gastou Ela sempre me envolve Na prova dos nove Conquistou a nota cem Sabe que tu pode Tenho muita sorte Já virei o teu refém Ela falou que ia vir por cima Gozinho calibrado, hein? Caça quando ficou de lado Minuto e olhos sumi e arrepia Minuto e encontro até quando chapado De olhos fechados Me encontro deitado dentro do seu peito Minuto e encontro em quadro Teu rosto abstrato Pois nele sumi Chapeia no sono, mano Fozinha grave, hein? Pra cima Lembrou a MT-Chef Mas o teu jeitinho não sai Hoje eu te levo piscai E te faço piz demais Tente saber bem que o nosso lema é Slime love all the time Disse que eu rimo melhor que o Travis Disse que vai me tirar das trevas Encontra ela ninguém se atreve Então que o nosso lance não dena atraso Então vamo logo sair daqui Pra onde tu vai, certo que eu vou ir Mesmo sem graça contigo eu vou ir Sou novo Drake e ela nova rei Então vamo logo sair daqui Pra onde tu vai, certo que eu vou ir Mesmo sem graça contigo eu vou ir Sou novo Drake e ela nova rei Ela falou que ia vir por cima Disse que a saco não ficou de lado Minuto e olha isso me arrepia Minuto e encontro até quando chapada De olhos fechados me encontro deitado dentro do seu peito Minuto e encontro em quadro Deu rosto abstrato Pois nele sumi O que tu pensa quando ouvi meu som E já sabe que ele é teu preferido Quero voltar marcado pelo tom Das tuas ideias vulgo infinito O que tu pensa quando ouvi meu som E já sabe que ele é teu preferido Quero voltar marcado pelo tom Das tuas ideias vulgo infinito Ideias do infinito né O nome da faixa continua Bom vou dar minha humilde opinião aqui em relação a faixa Tá ligado que eu achei todo o contexto Mano eu achei muito genial a ideia do começo ali Que é uma coisa que acontece com muita gente né As vezes tu pede tanto mulher Tanto homem as vezes A gente pede um conselho Alguma coisa tá ligado Hoje tá passando por uma dificuldade Em relação a esse bagulho de relacionamento Ele pediu O conselho Pô mano será que a mina vem Tá ligado Tipo já aconteceu Acho que grande parte de vocês Você marcar um encontro com a menina A mina demorar as vezes Ou tipo assim Vice-versa tá ligado A mina marcar com o cara O cara demorar Enfim É isso aí de fato acontece Pode acontecer né rapaziada Tipo a gente se atrasa as vezes Pra várias paradas E mano Agora em relação a música Mano eu achei que Que o primeiro mano ali entrou Mandando só punchline Tá ligado Aquela lá tipo assim Ele mandou não sei o que Ah tô chapado Eu achei muito engraçado Da hora tá ligado Teve a referência também Do Messi Com o Cristiano Tá ligado E mano Várias referências foda Ele que chegou Na forma mais firme Assim na punchline Aí chegou O Ice Escoto Ele chegou na pegada mais Tipo assim Melódica Tá ligado Cantando Pá Eu chapei demais Os adlib dele mano Tá ligado De verdade Curti a parte do mano E pra finalizar ali Que na terceira parte Chegou o mano Com uma voz mais grave Que eu achei irado Que ele fez uma referência Do Drake ali Que realmente parece Tá ligado Então é isso Gostei do fado Achei fadão Tá ligado E eu queria saber O que vocês que estão assistindo Acham Tá ligado família O que eu vou pedir pra vocês Vai no primeiro link da descrição Comenta assim Vim pelo Char de Santos Também pra fortalecer o Corre dos Amigos E mano Não se esquece também De compartilhar pra todo mundo Valeu Então é isso mano Deixa o like E é nóis E é nóis Vamos lá.